Olá, criançada e olá pessoal! Hoje é segunda-feira, dia 10 de julho de 2017. Bom, hoje eu vou trazer aqui para o meu canal, na sessão direto do Tornil do Tempo, a coleção Disney Pixar, galera da Disney Pixar. Vamos lá, né? Essa coleção, ela ficou em segundo lugar na votação, né? Primeiro foi os carros, segundo, essa daí que ficou com mais de 42 votos, né? Bom, essa coleção, o McDonald's distribuiu em 2006, né? Então, a gente vai voltar aí no Tornil do Tempo, uns 11 anos atrás, né? Mesmo tempo dos carros, né? Bom, e como eu faço sempre, né? Essa coleção, quem pediu foi o Felipe Araújo, o Felipe Play, né? Ele que assistiu o meu vídeo aqui, ó Vamos ver se eu consigo mostrar, ó Felipe Araújo, o Felipe Play, né? Ele que é lá de Macapá, Amapá, né? Tem 10... vai fazer 16 anos, tem 15 anos, ó Ó, ele fez o pedido lá no meu vídeo Do... Os Pinguins de Madagascar Do King Jr., Burger King, tá? Então, quem quiser pode ir lá ver, tá lá E vamos começar a apresentar essa coleção aqui, ó Como eu sempre faço, começando pela caixinha, né, ó Olha aí Você que não era nascido há 11 anos atrás Tá tendo a oportunidade de conhecer as caixinhas, ó A coleção que tinha aí 3, 6, 9, 12 bonecos, ó Vamos lá, né, ó Olha aí, ó O Bruce, o grande Dory, lança-água O Nemo O Buzz, o Buzz espacial O Woody com laço O Flick Explora Aí, ó O Mike trabalha Booth disfarçada É... O Sunlight pelúcia E aqui a família Incrível, né? A Senhora Incrível O Flecha Destemido E o Senhor Incrível Aqui, ó Bom, e aqui não tinha nada, tá? Então vamos lá Bom, e também a pedido do Felipe Araújo Do Felipe Play Ele me pediu que eu começasse a apresentar O Flick É o Flick Explora Aí, Felipe Olha o seu pedido aí Tá sendo atendido hoje Espero que você esteja assistindo E que esteja gostando, tá? Olha aí Bom Esses bonecos aqui, ó Eles não faziam nada Que eu me lembro, né? É... Não acendia a luz Não emitia som Não pulava Não tinha corda Eles simplesmente Eles eram articulados aqui Nas pernas, né? Nas patas Aqui, ó Nos braços E no pescoço aqui, ó Tá? Então tá Isso aqui foi O Flick Explora Vamos deixar ele em pé aqui E vamos conhecer o segundo personagem dessa coleção Galera Da Disney Pixar, hein, pessoal Olha aí O outro É... É o Mike, né? O Mike O Bruce Grande, né? Bom Esse aqui, pelo menos Ele fazia alguma coisa, né? Tá vendo o furo aí, ó Esse furo aí Era onde entrava e saía água Você apertava ele aqui, ó Ele atirava água, né? Tá? Aí Felipe Ou Bruce Grande aqui, ó Vamos deixar aqui E vamos conhecer o terceiro personagem Dessa coleção Ah, esse sim, ó Esse é o Mike Né? Mike trabalho Olha aí Bom O Mike, ele também Tinha articulação aqui Nos dois braços, né? Nas duas Pernas Aqui, ó E o que que ele fazia? O chapéu dele não sai, não Tá? O capacete, aliás Ele só fazia isso aqui, ó Bom Então, esse foi o Mike, né? Vamos deixar aqui Vamos ver se eu deixo ele em pé E vamos conhecer o quarto personagem Dessa coleção Bom O quarto É a Bruce disfarçada, né? Ó Ó A Bruce está dentro aqui, ó A Bruce está dentro aqui, ó Desse casco aqui, ó Olha ela aí Ela não sai, tá, pessoal? Ela é assim mesmo Bom, então vamos deixar a boa aqui, ó Vamos ver se ela fica em pé ali E vamos continuar apresentando essa coleção aqui, ó Bom, e como eu faço sempre Vamos voltar aqui pra primeira caixa Mas eu esqueci de falar, né, pessoal? Não esqueça de dar um like Esqueci de falar no começo do vídeo, né? Não esqueça de deixar os comentários aqui embaixo Por gentileza, não esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos E você que é novo no meu canal Não se esqueça de se inscrever, tá bom? Então vamos lá Bom, o próximo personagem aqui É o Woody Woody com laço, ó Olha o lacinho dele Bom, o Woody Ele também não fazia Muita coisa não Que eu me lembro, né? Ele só tinha as articulações assim, ó No pescoço e nos braços Nem nas pernas É... Num tin, não tem, né? Bom, então vamos deixar aqui o Woody aqui É... De lado aqui, ó E vamos conhecer o próximo personagem dessa coleção Olha, o próximo personagem É o Buzz, né? O Buzz espacial Olha aí Bom, o Buzz Ele tem a articulação aqui na cintura, né? Nos dois braços E só A cúpula aqui, ó Não sai E nem se mexe Então vamos deixar ele aqui, ó O Buzz Vamos ver se ele... O Buzz fica em pé, né? E vamos conhecer o próximo personagem dessa coleção Que é o Nemo Olha aí Que é de pelúcia Tá? O Nemo não é de plástico E nem de vinil É de pelúcia Tá? Ó Ele é... O McDonald's fez assim mesmo, tá? Bom Vamos deixar ele aqui de lado, né? Junto com o Mike O Bruce Não sei por que eu Descisto chamar ele de Mike E vamos conhecer O... O oitavo personagem É isso, pessoal? Que é a Dory, né? A Dory lança água Se eu não me engano Acho que era a Michelle e a Cris Que tinha essa Dory aqui Não era, Michelle? Espero que você esteja vendo Esse vídeo, ó Uma vez você falou Que tinha a Dory lança água, né? Olha aí Ela lança água Igual o Mike Aqui pelo furo Aqui, né? Ó Bom Então vamos deixar aqui E... Vamos continuar a conhecer Essa coleção Bom Então vamos continuar aqui Da primeira caixa De novo, né? E vamos conhecer o próximo Que é o Sully De pelúcia, né? Olha aí Sully Que é igual O Nemo, né? Ele é de pelúcia maleável O Mc Donald's Fez assim mesmo Tá, pessoal? A pelúcia do Sully, né? Então vamos deixar aqui E vamos conhecer O próximo personagem Olha O próximo personagem É da família Incrível, né? É a senhora incrível Bom Ela aqui, ó Tem articulação Na cintura Né? Pra fazer isso E nos braços Somente Aqui, ó No pescoço Também, ó E só Ela não estica Não faz nada Igual as outras Eu mostrei uma Aqui no meu canal Que esticava Então vamos deixar aqui E vamos conhecer O próximo personagem Aqui Que é o penúltimo Dessa coleção É o décimo Primeiro Que é o Flecha Destemido Bom, o flecha Também Ele tem articulação No pescoço E nos dois bracinhos Aqui, ó E só Não só Não, só não Nas pernas Também, né? Ó Tem nas duas pernas Aqui, ó Tá? Olha O flecha Destemido Vamos deixar ele aqui Ele não fica em pé, tá? E vamos conhecer O último personagem Da coleção Que também é da família Incrível Que é o senhor Incrível, né? Ele é o maior Da turma, né? Ele tem 16 centímetros É o mais pesado Vamos dar um zoom Aqui, ó Bom O que que faz O incrível Também o senhor Ele só tem articulação No pescoço Aqui Eles não tem movimento De ação, tá? Ele tem movimento Nos dois braços Aqui, ó Né? E nas pernas Também Ó Aqui, ó Tá? É isso Então, tá Deixa aí o senhor Incrível aqui Tudo amontoado, né? Que eles não ficam em pé Deixa o Sully aqui Bom Pessoal Então Assim a gente encerra A apresentação De mais uma coleção Que foi da Galera da Disney Pixar Que o McDonald's Distribuiu em 2006, né? Como eu falo sempre Eu espero que vocês Tenham gostado dessa coleção Não esqueça de deixar Um like aí Não esqueça de deixar Os comentários aqui embaixo Né? Que eu sempre leio aqui, ó Eu tô sempre lendo Como eu li O do Felipe Aqui, né? Eu nem sei se Se tá aqui ainda Vamos ver se eu acho Aqui, de novo Aqui, ó Os outros pedidos Conforme vai dando Eu vou atendendo, tá? Eu tô sempre lendo Conforme tem um tempo Eu vou Separando lá Aí, ó O Felipe aqui Eu atendi Esse pedido Hoje, tá? E como eu falo Sempre, né? Pessoal Sem querer Enrolar muito Já falei pra Compartilhar o vídeo Você que é novo No meu canal Não se esqueça De se inscrever, né? E eu espero que vocês Todos tenham gostado Tá bom? Por enquanto é só, tá? Continue acompanhando Meu canal Que daqui a pouco Eu volto com mais um vídeo Pra vocês Até mais E tchau, tchau E tchau